Olá turminha, tudo bem? Hoje eu vim contar para vocês a história, o calcanhar do Aquiles. Vamos lá? Era uma vez um menino com um nome muito bonito, que poucos meninos tem. Ele se chamava Aquiles. Como todo menino do mundo, ele tinha um calcanhar. Aliás, ele tinha dois. Como todo menino do mundo. Na hora de ir para a cama, o calcanhar do Aquiles amava ouvir as histórias que o pai do Aquiles contava. A que mais o impressionava era a de um bravo guerreiro, com o mesmo nome do Aquiles, que só tinha um ponto fraco, justamente o calcanhar. Imaginem, o bravo Aquiles tinha este medo maluco, que seu calcanhar levasse uma flecha inimiga. Por isso, ele nunca fugia. Essa história não deixava nosso herói dormir direito, pois que ele era também o calcanhar de um Aquiles. Quanto mais história antiga o pai do Aquiles contava, com mais medo de flecha ficava o calcanhar do Aquiles. Por isso, ele nunca andava sem sua velha armadura, um pênis americano, igual a um carro blindado. Não adiantava nada o seu irmão lhe dizer, fica calminho, rapaz, arqueiros não existem mais. Ainda bem que as férias chegavam todos os anos, e na praia não havia nem arco, guerreiro ou flechas. Aí então, o calcanhar podia andar peladinho e que nenhum tatuí enfiara a cara na areia. E ele até se esquecia de que calcanhares são coitadinhos solitários, pois só falam um com o outro. A sorte é que o Aquiles arranjou uma namorada e toda tarde na praia ficava de mal com ela. E então, o nosso herói aproveitava a briguinha para fazer ali na praia uma nova amizade. Ou melhor, mais que amizade, pois calcanhar de menina deve ser o feminino de calcanhar de menino. Como eram boas as férias, quando o Aquiles corria pela tarde, era a hora de olhar as nuvens no céu. Além do mais, o Aquiles era muito bom de bola e fazia na areia lindos gols de bicicleta. É a mesma sensação de andar na montanha russa. Ele contava feliz para o calcanhar de seu irmão. Uma tarde, o Aquiles fez a torcida delirar, mas todo mundo gritava. O gol foi de calcanhar. Mas tem sempre aquele dia, e as férias terminaram. Tinha chegado a hora de dizer adeus ao sol. Não há bem que sempre dure, e justo na hora da volta, o calcanhar do Aquiles se falasse. E ia gritar, uma flecha! Mas não era flecha não. Era uma placa na entrada, com uma seta indicando o caminho de volta para casa. Fim da história, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau.